Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente. Apresentando 5 e 5 Sagrado, 5 e 10 Telecurso Educação Básica, 5 e 20 Telecurso Profissionalizante, 5 e 35 Telecurso Ensino Médio, 5 e 50 Telecurso Ensino Fundamental, 6 horas Globo Rural, 6 e meia Bom Dia São Paulo, 7 e meia Bom Dia Brasil, 8 e meia Mais Você, 10 horas Bem-Estar, 10 e 40 TV Globinho, meio-dia SPTV Primeira Edição, meio-dia e cinquenta Globo Esporte, 1 e 20 Jornal Hoje, 1 e 50 Video Show, 2 e 40 Vale a Pena Ver de Novo Mulheres de Areia, 3 e 55 Sessão da Tarde com filme O Diário de uma Babá, 5 e 45 Globo Notícia, 5 e 50 Malhação, 6 e 20 Cordel Encantado, 7 e 10 SPTV Segunda Edição, 7 e 25 Morde e Assopra, 8 e meia Jornal Nacional, 9 e 10 Fina Estampa, 10 e 25 Tela Quente com filme Tekken, Meia Noite 10, Jornal da Globo, Meia Noite 40, Boletim Hipertensão, Meia Noite 45, Programa do Jô e logo depois, Sessão Brasil com filme Dias Melhores Virão.